Fala galera que acessa o MMA Sul, pela primeira vez com a gente aí o Rony Marques, atleta da Nova União que estreou no UFC no passado contra o Carlos Bemua, um wrestler. E conta pra gente como é que foi estrear no maior evento do mundo e com vitória, comendo um pouco essa vitória. A sensação é inenarrava, né, que foi estrear no UFC. Assim, é o foco, todo atleta galga, como os atletas que vêm aqui no Brasil são atletas. Todos vão galgando, eu ia chegar lá no UFC. E comigo não foi diferente, foi um sonho que eu tinha de criança. Antigamente era o prazer, o sonho de criança era lutar o prazer, que era o maior evento do mundo e hoje o UFC. E era o meu sonho e graças a Deus o sonho foi concretizado. E não tem nem explicações pra descrever essa emoção de estar estreando lá no UFC e com a vitória. E o Carlos Bemua é um wrestler, seis vezes campeão tcheco e acabou que você colocou ele pra baixo com a luta, foi isso? Não é, o Carlos Bemua é um cara muito forte, um cara com um wrestler muito bom, era peso pesado. Era a segunda onda dele na 9-3, tinha vindo de vitória sobre o sete para o César e ganhou até rápido, um cara que derrubou muito bem. Mas assim, eu fui com uma estratégia traçada e queria fazer mais a onda de pé, mas ele é um cara que é um jogo meio estranho em pé. E eu não quis arriscar tanto na trocação e vi que ele também podia fazer esse jogo de queda com ele. O treino de queda, já desde criança, estava com o professor Gerardo Alenço. E aqui no Rio também não deixa a desejar os treinos. Eu acho que, porra, faço um intercâmbio muito bacana com o pessoal lá do Pedro Rizzo. Daqui no 9-1 tem o Carlos, o Francimar Bodão, lá no projeto do Pedro tem o Douglas, o Rafael, o Pedro. Enfim, uma galera de peso mesmo que é boa, boa caraca de queda e não deixa a desejar pra nenhum lugar do mundo. E na hora da outra, tudo aconteceu. E com certeza, graças a Deus, não saí bem. E você vota agora, meu, que você é um ful contra o Aaron Simpson, né? Já deu uma estudada no cara. Na verdade, a gente estava analisando, ele tem um cartel muito parecido com o seu. Você tem 12 e uma, parece que ele tem 11, duas, alguma coisa assim, né? Isso, isso. É um cara bem diferente, já dentro da organização. Um cara que já lutava o F, que tem oito lutas dentro do UFC. Vem de três vitórias consecutivas aí. Um cara duro, é um cara bem ranqueado agora pra lutar. Um mundo muito, muito, muito wrestling. Com o professor Ryan Bader e diversas atletas aí. Eu sou da Universidade lá do Arizona. E veio pra notar que é um cara bem completo. O cara tem um wrestling bom, vendo uma evolução muito boa na forma de trocação. Tem som muito genótico no UFC, que é pro Marco Nios, muito muito boa também, do Chris Haldes. E o Arthur e o Chris Leiva. E, porra, é isso aí. Eu vou lá fazer meu trabalho. Espero trazer essa vitória aí pra nossa equipe. Quando você puder acompanhar aí. O treino aqui é Casca Grossi. O Rafael hoje dá uma força pra gente. Tá sempre te ajudando ali. O Carlos, que tá comigo sempre, me corrigindo, treinando a vida. O Pedro Luiz também tá sempre passando alguns detalhes em cima ali. A parte da trocação. O Globo, que é lá no seu contra aqui, teve que ir nos Estados Unidos. Graças a Deus saiu sobre isso. A gente tá sempre me ajudando muito na parte de queda. A gente tá passando detalhes pra ajustar mais no jogo. E a gente vai se ajudando e vão acrescentar nos meus treinos. E foi evoluindo cada vez mais. Acho que, se chegar lá na luta, eu puder pegar um pouco de cada um deles aí. Essas experiências com o Tales. Que já passou lá, chegou ao Hospital São Adriano. Já vêm passando pra mim. O Pedro, o Globo. Que é um cara que já treinou o grupo. O cara dura aí. Enfim. Chegando lá, eu puder passar um pouco nessa experiência lá. Que a gente tá passando lá. E com certeza não vai ter outro resultado. Não vai ser a vitória. Conta um detalhe pra gente. Você estreou contra o Carlos Demola na 9-3. Meio pesado. Só que essa luta com o Aaron Simpson agora vai ser na 8-4. Por que mudança de categoria? Ou se já era um acerto com o FC? Não, é. Aqui no Brasil, eu tava lutando já. Tava quebrando já esse peso aí. 9-3. Já tava fazendo uma luta até 8-7. 8-8. 9-0. E eu achei o melhor também. Viu que eu tava conseguindo descer o peso. E até porque, se a gente fosse fechar lá um evento lá fora. Os caras são um pouco maior que eu. Pra categoria. Tem mais envergadura. E, na realidade, a gente tava negociando. Com eles. Com o Strike Force. Com o UFC. E... Tava indo negociação com eles na 8-4. Daí surgiu uma oportunidade de... Caiu uma luta lá no UFC 1-5. Que era o... Quem ia lutar com o Carlos Verma era o Stefan Boni. E o pessoal do UFC... Como a gente tinha mandado meu nome lá. Eles viram que eu já tinha feito alguma luta de 9-3. E perguntaram para a gente se eu aceitaria lutar de 9-3. E a gente já na hora aceitou. Depois ainda conseguiu conversar com o pessoal da organização do evento. E eles... Aceitaram que eu baixasse aí. Fazer o teste da hora da 8-4. E eu espero que tudo se saia bem. E eu continuo nessa categoria. E eu posso fazer boas lutas. Fazer vários prazeres no nosso país. A data confirmada da sua luta é 15 de fevereiro, isso? Isso. 15 de fevereiro. Carre principal. Isso é a luta abaixo do combino evento. O... 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 O presidente do evento, o Dono Light, falou que quem ganhasse lá na Fs. Vamos após dar um foco na próxima e eu, no traque principal. E... Graças a Deus, isso aconteceu. Fiz muito feliz. Galera, e o Rony Marques antes de ir para o UFC. Vamos lembrar aí do momento... Acredito que foi histórico na sua vida. Foi vencer o Paulão Filho no... No UFC, você chegou a se emocionar por ser fã do cara. Fala um pouco, relembra um pouco esse momento aí. O Paulão, já desde criança, no sofá da minha casa, já assisti a várias lutas dele. Acho que foi uma inspiração pra mim, sabendo que eu queria se envolver. Sempre ele, o Arona e o Minotauro. Os caras que me inspiravam muito na época do Pride. Os caras com jiu-jitsu são muito bons e como eu vi no jiu-jitsu também, me inspirei muito neles. E quando o Jair fechou essa luta, que é o professor Jair Lourenço, que a gente faz uma parceria com a guerra. Quando ele fechou essa luta, ele falou que era o Paulão, eu fiquei já muito feliz. Não, assim, feliz e triste. Feliz por estar lutando com o cara do nome que ele tem, tão gabaritado. Mas pelo fato de ser fã dele, eu sabia que a luta ia ser uma guerra. Já me preparei pra isso que teve, com a luta feirão aqui com a guerra. Tive o primeiro rolo muito bom, no segundo acabei levando um sucovo enorme. No terceiro eu vi que ele ia roubando. E, meu irmão, a sensação foi muito boa. O cara, muito jeito boa. Quero muito um dia poder ter o prazer de treinar com ele, ele poder passar também um bom de suas experiências. Seria amarrado, ficaria amarradão. Então é isso aí, galera. Esse foi o Rony Marques, mais um casca-grossa brasileiro aí no UFC. E aí agora já lutando no card principal depois da primeira luta dele, dia da vitória. Já fazendo o card principal com o Main Event, como a gente falou, pega o Aaron Simpson. Ressaltando que você agora fica na categoria dos médios, 8x4. É isso aí, espero trazer essa vitória aí, Domingo. Pra todos nós brasileiros, do Sul, do Novo Oeste, o pessoal da minha terrinha de Natal. Se Deus quiser trazer essa vitória aí pra gente, toda a equipe da Nova União, a Kimura da Nova União lá em Natal também. A todos que estão me ajudando aí, o pessoal lá no final aí do Marinhos, da equipe do projeto lá no Pedro Riso, a Nova União. Enfim, todo mundo tá me dando a força nos treinos. Os parceiros de treinos lá em Natal também, o Felipe, Felipe Leis, o Linarto, o Gourinho, o Jorge Rodrigues, que sempre tá lá me dando a força na trocação lá. Minha esposa tá sempre comigo pra tudo, minha família pra primeiro lugar sempre. E vocês aí, por estar se dando espaço pra vocês aí pra gente, pra ajudar o nosso trabalho.